DC Way ou Ciclonado MC Reisina, voz desgovernado Pode se morder, que nóis tá enjoado Os cachorro louco, tá tudo ciclonado A tropa te consome, tu vai passar mal Vai sentar gostoso na onda do natural Coneca que nós fuma, é um frutaria, rola fino Torfinha bate com o homem, quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso reguos tá forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só o que tá de peça que vai indicar Puxei na linha, foi na linha, 5-7 de pepeca Desce na boca, vê quem vai tá lá O veneno, o cabelinho na régua E a camisa do caminhão, quem tá vomitando Minha na pala, na pazinho e a frente de facção E o PT que tá na linha, tem que ir com a pão na mão O cabelinho na régua e a camisa do caminhão Catabuguitão, mena, catabuguitão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Pode se morder, que nóis tá enjoado Os cachorro louco, tá tudo ciclonado A tropa te consome, tu vai passar mal Vai sentar gostoso na onda do natural E é que aqui na turma é um frutaria rola fino Torfinha bate com o homem, quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso reguos tá forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é revoada, quase perversa Só os gira de peça que vai indicar Puxei na linha, fui na linha, 5x7 de pepeca Desce na boca, vê quem vai tá lá O veneno, o cabelinho na régua E a camisa do caminhão, quem tá vomitando Minha na pala, na pazinho e a frente de facção E o PT que tá na linha, tem que ir com a pão na mão O veneno, o cabelinho na régua E a camisa do caminhão, quem tá vomitando Mena, tá rubbish, tá bhucketão E é mais uma do Jon Jon's Não tem jeito